Quando eu começo o título do vídeo falando que o Atlético tem que dar dois passos pra trás pra aí sim pensar em se classificar pra Libertadores, é literalmente pra trás, tá? É uma expressão na forma literal da coisa mesmo, eu tô falando que o Atlético precisa olhar pra defesa. Porque às vezes parece que a gente tá falando que o Atlético precisa regredir, não. Então eu acho que ter um jogo mais defensivo, ele pode ser visto como uma regressão de tudo que a gente tenta mudar, sabe? Depois de um jogo muito tempo instaurado no Atlético, que era um jogo, não era um jogo defensivo, era um jogo onde o Atlético rezava pra sobreviver. E eu acho que nos últimos meses o Atlético tem mais a bola, o Atlético ataca mais, o Atlético chega com mais facilidade no gol adversário, o Atlético finaliza mais. E quem se esquece disso? Mas fazia muita falta na época que o Filipão tava aqui, fazia muita falta na época que o Alberto tava aqui, fazia muita falta na época que o Carilho tava aqui. Aquele jogo onde o Atlético tomava, sei lá quantas finalizações no gol, ia lá, fazia um gol, até poderia ganhar, mas faltava muito conteúdo nas vitórias, faltava identidade, faltava DNA do Atlético nas vitórias. Então, assim, um cenário que pelo menos pra mim era muito incômodo ver o Atlético jogando daquela maneira. E um dos grandes pontos que eu acho que o ano de 2023 ele teve de positivo, principalmente nesse segundo semestre, foi mostrar que o Atlético, ele pode voltar a ter a bola, pode voltar a ser mais ofensivo, pode voltar a atacar mais, mesmo com os resultados não vindo. Mas eu acho que esse modelo é naturalmente mais difícil, porque você... é mais difícil você atacar, você encontrar espaço contra uma defesa fechada, do que você jogar fechadinho e sair em transição. Esse modelo de jogo é muito mais fácil, e por isso que o Atlético, por exemplo, conseguiu ser campeão em 2021. Porque ele tinha um modelo de jogo mais fácil que o Penharol, e foi em muitos momentos, nas transições, que a gente conseguiu chegar ao gol de LDU, de Penharol, até mesmo do próprio Bragantino, sabe? Então, pensando nessa reação final que o Atlético precisa ter, esse arranque final que o Atlético precisa ter no Campeonato Brasileiro para se classificar para a próxima Libertadores, eu vejo que não é só ter três zagueiros, dois alas, enfim, não é uma questão de formação tática, é uma questão de comportamento. O Atlético, ele precisa dar dois passinhos para trás em questão de comportamento para tentar pegar os times em transição, para tentar pegar os times que, em algum momento, poderiam tentar fazer isso com a gente, desguarnecidos. Porque quando a gente vai jogar contra o Grêmio, não adianta a gente ter a bola, criar a jogada, sendo que o Grêmio vai lá em dois, três ataques e faz os gols. Se o Atlético, ele conseguir adiar os gols do Grêmio, ou evitar os gols do Grêmio, assim como do Botafogo, assim como do São Paulo, assim como do América, já é um passo para o Atlético conseguir resultados positivos, porque o Atlético é um time que faz gols. O Atlético, se eu não me engano, tem entre os melhores ataques do Campeonato Brasileiro, não entre os dois melhores, mas entre os cinco melhores. A gente viu recentemente como o Atlético finaliza e tudo mais. Então, assim, eu começo a pensar que não é olhando para o ataque, olhando para o ataque, olhando para o ataque, a gente vai conseguir esse ponto de melhora, é olhando para a defesa. É, por exemplo, fazer com que o Kaká chegasse de carrinho no gol do Eric Ramírez contra a gente. O Clássico eu nem vou falar nada, porque o Clássico foi tudo inaceitável. Mas os últimos gols que a gente tomou é o Eric não deixar o Paulinho cabeça livre. É a gente oferecer muito mais dificuldade aos jogadores do Fluminense na hora de finalizar. Então, assim, é defender com gosto, sabe? Eu não estou falando que o Atlético tem que ter um jogo retrancado, não é isso. Mas na própria final da Liga dos Campeões da Europa, perguntaram para o Guardiola, acho que foi o Mika Richards, que está na CBS junto com o Henry e tal. Ele perguntou qual foi o grande mérito dessa conquista. Ele falou, cara, foi ter defensores que gostam de defender. E, assim, a gente está falando do Manchester City, o melhor time do mundo. Ele não falou que o mérito foi o De Bruyne, ele não falou que o mérito foi o Haaland, ele não falou que o mérito foi... Enfim, ele falou que o mérito foi conseguir fazer com que os jogadores do Manchester City tivessem gosto de defender. E eu acho que é um desafio do Westwood. Fazer com que os jogadores do Atlético, eles defendam melhor. Porque a partir do momento que eles defendam melhor, que eles possam defender melhor, o que acontece também? O ataque, ele também começa a... vai acontecer mais vezes. Porque o que é um time reativo? É um time que espera o time adversário vir, tenta roubar a bola para ir acelerar. Então, se a gente defender bem, a gente vai acelerar uma, a gente vai acelerar duas, a gente vai acelerar três, a gente vai acelerar quatro. E a impressão que eu tenho que, nesse momento de campeonato, não só para o Atlético, mas, obviamente, como a gente fala de Atlético aqui, não só para o Atlético, mas evitar que o time tome gol é um mérito que todo mundo busca. O Flamengo foi eliminado da Libertadores depois de abrir um 3x0. Vocês lembram disso? Ou um 2x0, sei lá. 2x0. Mas porque tomou gol. O Palmeiras foi eliminado da Libertadores porque tomou gol do Boca. Sabe? O Inter foi eliminado da Libertadores estando com uma vantagem na frente porque tomou dois gols em seis minutos. Então, assim, fazer gols, os times estão fazendo. Mas evitar gols é difícil. E, assim, é responsabilidade da defesa. O Atlético, ele precisa contar com uma defesa mais segura. E quando eu falo defesa, eu estou falando dos gols que o Bento vem tomando. Também. Também. Eu falo dos laterais, eu falo dos zagueiros. Mas, para o Atlético não tomar tantos gols ou começar a tomar menos gols, passa por todo mundo. Passa por todo mundo. Passa pela pressão lá na frente. Passa por Pablo. Passa por Zapele. Passa por Bueno. O Atlético, ele tem que ser um bloco defendendo. A impressão que dá, e essa eu acho que é uma crítica justa aos times do Wesley, que, a partir do momento que você mudou a marcação individual para uma marcação por zona, seus blocos, eles ficaram mais distantes, sabe? Os três da frente pegam, obviamente, os três de trás do time adversário, mas fica um buraco para o meio campo, que fica um buraco para a defesa. Então, se o Atlético for um time mais compacto, e talvez essa seja uma cobrança necessária mesmo a se fazer, o Atlético, ele não ceda tantos espaços e não cedendo tantos espaços, o Atlético, ele consegue frear os times adversários. O Atlético consegue fechar as portinhas ali dos times adversários, sabe? porque não tem muito segredo a fazer mais gols que o time adversário. E, cara, chega um momento também que o psicológico influencia muito no campeonato. Por exemplo, Atlético e Grêmio. Se o Atlético for para um jogo na arena do Grêmio e chega aos 20 minutos do segundo tempo e o jogo está 0x0, o Grêmio começa a ficar nervoso, começa a errar mais, começa a botar a bola na área e você deixa a chance de transição, sabe? Então, é algo que o Atlético já fez muito bem até quando jogava mal e, como eu falava, rezava para resistir. É tentar estender o jogo ao máximo sem sofrer gol porque vai chegar algum momento que a gente vai chegar ao gol adversário. Essa era uma estratégia do Filipão. A questão é que o Filipão, ele não tinha o como chegar no gol adversário. Se o Atlético fosse um time que transicionasse melhor, se o Atlético fosse um time que tivesse mais soluções ofensivas, talvez o Filipão, ele tivesse um trabalho muito mais valorizado porque, naturalmente, ele seria campeão de alguma coisa relevante pelo Atlético. E, quando eu falo isso, obviamente, me vem na cabeça a Libertadores. Hoje, eu acho que o time sabe tocar bola, sabe chegar com mais facilidade ao gol adversário, finaliza mais, mas eu acho que isso tudo também passa por um cenário que é o seguinte. É um time que vai muito para frente, é um time que ocupa muito o campo adversário e quantos gols o Atlético não toma de transição, né? O Bragantino foi só um. Tomou gol de Cruzeiro, tomou gol de Palmeiras, tomou gol de Flamengo, tomou gol de muita gente em transição ou uma pressão ali tentando sair para o jogo. Como foi contra o Bragantino, querendo ou não, como foi contra o Inter. Então, assim, o Atlético, ele está sofrendo por tentar ser algo que ele sempre deveria ser, mas ele não foi por muito tempo. Então, acho que está na hora também de abraçar o resultadismo, sabe? Acho que se o Atlético, ele abraça o resultadismo e opta por um jogo mais feio, mas que se classifique para Libertadores, depois a gente pensa em como jogar um futebol melhor, como jogar um futebol mais agradável, como jogar um futebol mais agressivo, que todo mundo quer ver. Ninguém quer ver o time trancado lá atrás. Como durante muito tempo que a gente viu o Atlético trancado lá atrás, a gente ficou incomodado, mas a minha visão é essa. Acho que a gente tem que abraçar de alguma forma o resultadismo. Acho que é o caminho para tentar chegar nessa Libertadores, porque o Atlético tem bons jogadores para a transição, Canobi, o Coelho, Talvez os que mais sofram para um jogo de transição seja Bueno e Zapeli. Mas, por exemplo, quanto Flamengo, que a gente fez um jogo de transição, porque é incondicional, o Flamengo tem mais a bola que você e tudo mais, o Atlético foi bem, inclusive com Bueno e Zapeli em campo. Enfim. Reflexões sobre a maneira do Atlético jogar. Reflexões. Quero saber de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, quanto com a moral. É nóis. É nóis.